Música Festa Na casa do Senhor Agora é festa Festa Na casa do Senhor Agora é festa De novo Festa Na casa do Senhor Agora é festa Festa Na casa do Senhor Agora é festa Então vem cantar Com toda a sua força Agora vem dançar O esqueleto Você pode balançar E o seu penteado novo Descabelar Descabelar Vem então Com toda a sua força Com seu coração Entregue a sua vida Hoje meu irmão E curta essa festa Curta de montão De ontem De ontem Quero ouvir você Festa Festa Na casa do Senhor Agora é festa Festa Ou se só te chega Se abra a festa Rapaz Isso é bom demais Ei, vem, faça como eu Não seja um fariseu não Se está triste, saia dessa Venha para a festa Venha para a festa Festa Na casa do Senhor Agora é festa Quero ver vocês comigo E você pode levantar as mãos E você pode levantar as mãos E você pode levantar as mãos Levantar as mãos E você pode bater palmas Quero ouvir as suas palmas Você pode dar a glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus E diga Aleluia 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 E você pode pular E você pode pular E você pode pular E você pode pular E você pode gritar E você pode gritar E você pode gritar E você pode gritar Cesta Na casa de Senhor Yeah Na casa do Senhor agora é festa Na nossa festa ninguém vai embora, pois a nossa festa tá Na nossa festa, eu quero ouvir que isso está Nós festejamos porque tem um que ressuscitou E o sacrifício dele realmente foi da hora Agora aguarde as suas forças, como sempre e tudo E festeja pra ele, pro nosso Senhor e Salvador E Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Jesus Cristo é Vem comigo, de lá de baixo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu vou de glória em glória, de vitória em vitória Eu vou de glória, de vitória em vitória Eu vou de glória, de vitória em vitória Eu vou de glória em glória, de vitória em vitória É o próprio Deus que escreve a minha história Eu vou de glória em glória, de vitória em vitória É o próprio Deus que escreve a minha história Obrigado